E aí, Valdomiro? Deixa eu pegar primeiro, né? Olha lá, pegou. O que manda, Tico? Não, o que manda não, é você que vai falar o que nós vamos fazer hoje. Depois de um longo inverno que você desapareceu, né? Eu estava invernando. Estava invernando, ursinho. Aí, é o seguinte, esse pescoço de frango, em bares, chama-se cabo de guarda-chuva. E eu tive já há muito tempo lá em Taubaté, no bairro de um amigo meu, né? E aí eu vi um negócio, parece um cabo de guarda-chuva, eu perguntei pra ele, o que é esse negócio aí? Ele falou assim, se é pescoço de frango, mas qual que é o nome da comida? Ele falou, é cabo de guarda-chuva, porque parece um cabo de guarda-chuva. Ah, você perguntou sem saber o que era o nome. É, eu não sabia o que era. E até há muito tempo eu tenho ensinado a ideia, mas eu nunca fui uma oportunidade de me fazer, nunca fiz. Aí ele me explicou como que faz, há muitos anos eu não fiz. E aí hoje eu vou apresentar pra todo mundo. Não, mas você já testou antes, né? Já fez. Eu fiz o teste pra ver se realmente eu acertava do jeito que eu comi, há muito tempo atrás. E acertou? E acertei. Vai ficar... Tem alguém que tem um recado pra você, que eu acho que vou dormir atrás de você lá. Uau! Alexandrina, agora o palco é dele, tá? Agora é, não, eu só vim... Você se comporte, dá linha na pipa, vai. Se comporte, viu? Eu só vim buscar as coisas que... O resto, né, de... É, tô lá fora. Que sobrou. Chico. Primeira coisa... Vamos lá, aqui, ó. Como é que compra isso, Valdomiro, esse cabo de guarda-chuva, fi, ó? Porque em qualquer lugar onde vende frangos... Mas então, mas encontra fácil? Feira, é, encontra. É, encontra. Ele é mais caro, mais barato, como que é? Não, ele não é tão caro, não. Não é. Mas é o mesmo preço do peito, assim, da coxa, ou não? Quase. Quase? É, quase que igual. Então não é muito barato, né? Não, não é tão barato também, né? Tá certo. Ó, o que que tá em barato hoje no nosso país? Nada. O ar tá bem baratinho ainda. O ar? O ar tá bem baratinho. É, depende, se for poluente... É, você vai pagar com sua saúde, né? É. E é, peraí, mas por que que ele tá dentro d'água? Explica aí, fi, ó. É, porque ele tava congelado. Eu congelei pra mim fazer a receita hoje. Ah, mas então isso aí é água do congelamento dele. É. É isso. Então tá, isso aqui, ó. É, parece um cabo de guarda-chuva mesmo, não parece, ó, Ney? Parece, olha, ele parece mesmo, cara. É, um cabo de guarda-chuva. Parece um cabo de guarda-chuva, né? Aham. No caso aqui, ó, ó. Parece um cabinho de guarda-chuva, né? E é uma delícia, cara, hein? Muito boa. Essa famosa carne de pescoço. Carne de pescoço. Não é que a pessoa é, como se diz, é, tem pessoas que é carne de pescoço. É duro, né? É. É isso? A pessoa é dura de coração, mas isso aqui é pescoço, não é coração. Agora eu vou fazer a limpeza nele, que ele tem uma certa langanha, bem na curva aqui, ó, pode ver. Sim. Então eu tirei ele aqui, ó. Aham. Aí você tira esse excessozinho de gordura. Tem que tirar, né, isso aí? Ah, tem que tirar, mas não é bom deixar, não. É muita gordura, é isso? Não, é bem pouquinho, tem algum que nem tem, eles já tiram lá, né? Sim. Algum esse passa por despercebido e aí vem junto, entendeu? Entendi, tá. Então, como é que você vai fazer isso aí? É frito, cozido, assado? Ele é frito. Eu vou dar uma pré-cozida. Dá uma pré-cozida? É, dá uma pré-cozida nele, pra ele soltar esse cheirinho que tem, né? Seria um pouco interessante, né? É, entendeu? Joga um vinagrezinho, não? Não, não. Não. Não, não. Não precisa, não. Tá, só dá uma cozinhada, joga água fora. É, entendeu? E depois você frita no ovo e na farinha de rosca, né? É, você passa ele no ovo, bate o ovo com gema e clara, mergulha ele, passa na farinha de rosca e joga na gordura bem quente. Tá. Tá ligado? Sim, senhor, Bodomino. Tá ficando bom, hein? O Bodomino tá ficando íntimo com a câmera aqui. Já faz até a sonoplastia do homem. Faz sonoplastia, faz careta. Faz também. Isso é langanha? Esse nome é coisa... Langanha, ou seja, é... É alguma coisa assim, de comer que não é aproveitável. Ah, qualquer coisa que não serve de comer é que é langanha. Aí o povo antigo falava de langanha. Tá. Não sei pra quê, não tem onde que tiraram isso. É, mas a impressão que dá é mesmo que é uma coisa que é desagradável. É, desagradável, né? Aqui, no caso, ó. Ó. É. Isso é uma langanha, entendeu? Coisa que não é reaproveitável. E eu também não gosto nem da... Você segue a tradição, né? É. Ó. Aí tem geloquinho, né? Zulu, não vai ter hoje pra você, viu? Hoje só tem carinho, tá, filho? Ó. Uma coisa aqui, o resto é só alegria, ó. Ô, Valdomiro, infelizmente você está fazendo essa comida depois de um frango com quiabo que a Alexandrina fez. É. Delicioso. E minha barriga tá cheia. Eu vou experimentar isso aí. Aham. Meio só pra experimentar, né? Porque... É, depois de uma dessa, né? É. Depois de um rangão desse, cara. Depois de um rangão desse, cara. A cama lá me chamando e eu aqui filmando. Agora eu vou quebrar o ovo. Ah, agora é o ovo. Com gema e tudo. Entendeu? Ou seja... Pera aí. Estava esquecendo um detalhe importante aqui também. Importante. Ah, vai ter que cozinhar primeiro isso aí, né, filho? É, dá uma pré-cozida. Nossa, tô atrapalhado já hoje. Mas é normal. Quando eu tenho uma câmera a pessoa fica um pouco nervosa mesmo. Não, mas não é isso, não. Não, né? Não, é que esses dias a gente trabalhou muito com vídeo, né? Eu e a Alexandrina filmaram e a paciência é a minha com a Alexandrina. Ah, só paciência. Olha lá, você tá ficando igual a ela, viu? É. Ha, ha, ha. Aqui, ó. Beleza. Bom, agora eu posso bater o ovo, né? Com clara e tudo. Tá aqui. Deixa eu dar uns dois ovos, não é? Não, um só. Um só já dá? É, vamos falar. Aí vamos explicar pro povo que farinha de rosca é pão seco moído, né? É, é. Pão bem seco, mesmo moído. É, bem seco mesmo. E esse tempero que você vai botar, Valdomiro, o que que é? Eu vou colocar sal e alho, né? E só. Que é o nosso tradicional mesmo, aqui, né? Só. Olha aqui, a ajudante voltou. Gente, olha só, a ajudante tá trazendo mesmo a coisa. É, tô falando. Alexandrina, nota 10 pra você, viu? Eu sou ajudante. É. Eu agora tô trabalhando ajudante. É. Muito bem. Alexandrina, você já comeu esse cabo de guarda-chuva, não? Eu já, já. E aí, aprovou? Já aprovei. Gostei muito. Gostou? Gostei. Fica assim, torradinho, gostoso. É que eu gosto muito de pescoço de frango. Ah, tu gosta já. Eu gosto, é. Mas agora, vai ser um pecado comer isso depois de um frango com quiabo, né? É, é. Nós vamos comer, vamos comer. Nós vamos comer, né? Porque você aferventa antes. Ele aferventa, é. Não, porque quando aferventa é melhor. Ah, é? Lembra o que aconteceu? Eu te pergunto. É, ele aferventa é que dá uma cozinhada antes. Que super bone. Super bone ficou duro quando fez sem fermentar. Ah, eu achei que não. É. Bom, você tem uma super dentadura, talvez. Deixa eu levar isso aqui. Legal, pode levar, pode levar. Esse daqui deixa. Esse daí também. Alexandrina, quer dizer que você tá em paz, que o baldomiro tá cozinhando, então? Agora tô. Você tá até ajudando ele. Eu tô até ajudando ele, ó. O que que aconteceu, Alexandrina? Porque antes você dava um chega pra lá, né? É, não, mas agora eu deixei ele à vontade. Ele vai ficar à vontade fazendo também o que ele precisa de fazer. E o pessoal tá cobrando uns vidinhos dele também. Isso mesmo. Muito inteligente da sua parte, viu? Melhor colocar dois ovos. É, né? É, porque um eu acho pouco demais. É, porque é bastante, hoje é bastante de pessoas. Deixa eu pôr alguma coisa aqui pra esses papéis não voarem. Aí na hora que você for pôr, você tira. Quando põe, tira. É, quando põe, tira. Olha, eu vou deixar essa tampa aqui, mas não põe em cima da tampa, não. Olha que ajudante maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu adoro esse cantinho aqui, que tá me parecendo que eu tô na Bahia, nesse cantinho, olhando pra esse cantinho aqui, que lá é que não faltava assim, abóbora, sabe? Tudo assim, plantado. Feijão de corda, a gente plantava assim, tudo junto. Olha, eu era pro novo, é, não. Serralha. Serralha deu uma flor, ó. Deu, ela dá flor, ó. Olha lá, ó. Que linda a florzinha dela. Olha que sabe, a flor das sementes. E se espalha. Você viu que eu arranquei o espinafre, ele nasceu mais espinafre. Bom, o ovo aqui então tá batido, Chico, ó. Tá, então primeiro passa no ovo e depois na farinha, né? Na farinha e frita. Precisa de uma escumadeira. É, pega ela pra mim. Eu vou lá buscar. Então vai, vou falar. Ajudante vai lá buscar. Ajudante. Ajudante vai lá buscar. E aí? Fico, eu acho que tá bom. Dez minutos. Dez minutos, né? Dez minutos passado. E aí que você faz essa água, Valdomiro? Eu vou jogar ela fora. É? Não tem o que fazer com ela hoje. Sem comentários. Se tivesse um fubá e fazer um... Se tivesse um fubá, não tem um fubá aqui? Não, tem fubá, mas tanta comida, eu vou fazer mais comida ainda. Tá bom, né? Eu acho exagero. Então a água dentro desse pescoço de prango hoje, vai ser descartável. Sim, sim. Eu vou dar uma esfriada aí, porque senão não vou conseguir pegar ele pra passar na farinha de osca. É, no ovo nem na farinha de osca, né? Bom, temperado, né? É. Aí temperar eu vou assim meio, aqui a gosto, né? Sal com alho. Sal e alho só, né? Tá vivo. Tá, o pescoço, o cabo de guarda-chuva não tá querendo ficar na panela, não. Agora eu vou fazer aquele processo, Chico. Mas daí você vai fazendo e já vai colocando, ó. É. Mergulha ele aqui, né? Mergulha no ovo. É. Com a mão mesmo. Com a mão mesmo. Entendeu? E? Farinha de rosca. Pode até bater, não tem problema não, ó. Uhum. Pra ele ficar bem isolado mesmo, ó. Ele é um prato rápido, né? É. Ó. Bom, você falou que é bastante óleo, né? Tem que ser óleo bem quente, Valdomiro. É. Você quer como é que faz o teste? Você faz o teste? Eu faço. Como é que é? Ah, do fósforo? É. Ah, não vai acender ainda. Vamos lá. Acho que não vai acender não. Ó lá. Acendeu. Agora acendeu. Vamos lá, Chico. Agora vamos lá. Vamos pro teste. Ó. Um. Dois. Ai, Valdomiro. Peraí, deixa eu chegar aqui pra esse lado. O que tem? Pode vir. Ó. Tem seis pessoas de franquia. Tem cheiro de peixe. É. Tem cheiro de peixe, Valdomiro. Você não percebeu também? É. Parece peixe. Por isso que aquela erva lambarii parece peixe. Porque é ovo com varinha, né? É. E óleo de soja. É. Aí fica o cheirinho de peixe. Vamos terminar de fritar? Pra experimentar? É que serve. Vamos esperar porque aí dá um pouquinho mais de espaço na barriga, né? Rolou, Chico. Ah, porque eu almocei agora, né, cara? Deixa eu ver como que tá ficando. Aí, ó. Esse é o cabo do guarda-chuva. Esse é o cabo do guarda-chuva. Nossa, não é que parece mesmo o cabo do guarda-chuva? Aqui tá parecendo mais uma bengala. Tipo, ela contrave uma bengala. O baldomiro já comeu, aprovou já. Não, mas eu gosto também. Mas você nunca comeu assim, né? Hã? Nunca comeu assim, né? A semana passada ele fez pra fazer o teste. Muito bom. E aí, aprovou? Uhum. Eu gosto. Tá com gosto de cabo de guarda-chuva mesmo? Tá com gosto mesmo. Tá com gosto de cabo de guarda-chuva mesmo. Frito, né? Frito, empanado. Aqui uma receita boa e barata. É, o Valdomiro falou que não é muito mais barato que as outras partes, não. Eu pensei que era bem mais barato. Ele falou que não. Ó. Antigamente, asa de frango era uma parte do frango que era comida de pobre. Hoje, é uma parte de frango que é uma das partes mais caras que tem asa de frango. Hoje, se for analisar. É, ninguém queria antes, né? Ninguém queria asa de frango. Achava que aquilo lá era coisa de pobre, né? Né? Que faz churrasco. Apesar que a gente tá em crise, aí inventaram churrasco de carne de frango, né? De asa de frango. É, nada comum. E por isso que encareceu pra caramba asa de frango. Aí inventou, ah, eu, o Valdomiro, agora vai inventar cabo de guarda-chuva. Você vai ver como é que o cabo de guarda-chuva, o pescoço do frango, vai subir de preço no mercado. É, capaz mesmo, viu? Do jeito que vocês estão famosos, eu acho que é bem provável. Mas tá uma delícia. Tá gostoso, Valdomiro? Agora faltar eu provar, né? Porque vocês dois são carnívoros, adoram uma carninha, adoram uma fritura. Isso aqui pra quem gosta de tomar uma cachaçinha ou tomar uma cervejinha. Não precisa não, gente. Não precisa tomar cachaçinha. Ou tomar uma cervejinha, não tem perdiço melhor. Olha o acompanhamento. Nossa, muito bom. Ai, credo. Pra tomar toda, não fica bêbado. Com esse tanto de gordura, né? Ah, vai pegar gostosamente também, né? Já deu esse aí? Opa! Tá no ponto, né? Uhum. Olha, moreninho. Esse aqui ficou um pouco mais moreninho, ó. É. É o meu tipo, mais moreninho. Valdomiro, sai do meio, meu filho. Valdomiro, quando você bota lá, eu quero que você segure a câmera. Vamos lá. Depois você quer que eu faça a cebola? Oi? Alexandrina, menos, por favor, tá? Fala, me poupe hoje. Me poupe. Me poupe que o cameraman tem que descansar. Eu tô aqui morrendo de sono, queria estar numa cama. E eu tô aqui tendo que provar o cabo de guarda-chuva, gente. Mas você vai ver que é bom. Vamos ver. Tudo cai no meu peito, meu Deus. O Nico tem mania de cheirar. Gente, cheirar é uma proteção. Porque se a comida estiver com um cheiro desagradável, você não vai botar na boca. Que coisa interessante. Não, você come assim, ó. Com a boca. Rezão? Nossa, é bom. Olha esse daqui. Tá um cabo de guarda-chuva mesmo. Maldomiro, aprovado. Estamos louco. Obrigado. Recomendo. Que faça em casa. Quem não tem problema com fritura, com glúten, perfeito. Nossa, 10. Parabéns, Maldomiro. A gente tá no nível da Alexandrina já. E a altura? Não. Vou tentar. A gente já tá cansado. Aquele pedacinho do meio come também? O osso come tudo. O osso come tudo. Não dá para o osso. Olha o osso. Quer experimentar, Ivan? Eu não. Gente. Não posso fritura, não. Eu não vou comer mais porque eu acabei de comer uma outra comida maravilhosa. Eu acabei de comer fritura. Não dá. Mas olha, façam na sua casa, está muito gostoso. Parabéns de novo, Maldomiro. Obrigado, Chico. Valeu. Muito bom. Oi. Oi. Fazer igual aquelas crianças. Oi, oi. Oi, oi, oi. Cheguei. Alexandrina. Tô comendo cabra de guarda-chuva. Maldomiro, termina aí que não vai abraçar o povo. Vai abraçar o povo. Você quer abraço? Eu? É. Eu tenho. Você tem que pedir agora, Chico. Eu tenho abraço para os meus dois filhos maravilhosos. Que dia que eu venho? Eu venho no dia que eu vier. Não. Você nem foi ainda. Nem fui ainda, tu já tá querendo que eu volte. Fia, por favor, vai. Alexandrina, tu vai querer vir aqui ou vai continuar comendo aí? Agora o vídeo não é de Bambina? É. Então. Então tá bom. Então é nosso, Vodomiro. Então tá no seu vídeo não apareço também. Tchau. Vingança. Eu vou aparecer. Quer vir? Eu vou. Então venha. Nós te aguardamos. Mas meus turbos estão se arrumados, peraí. Mas ninguém vai ver. Esse povo não repara em nada aqui. Tá? Ninguém repara. Tu vai ler tudo isso, Chico? Não, eu leio só uma parte. Se não meu olho começa a arder. Cada dia ele lê uma parte. Você não usa óculos? Uso. Então? Não, não. É porque tem que deixar um pouco para cada vez. Isso aqui foi a Adriana que anotou e eu nunca dei os abraços. A Adriana fugiu. Não sei onde ela tá, mas pelo menos ela manda de vez em quando umas cartinhas. É os abraços. Mentira, de vez em quando eu assisto os vídeos com você, é seu. Ela tá sempre lá com você. Mas aquele é vídeo que eu fiz no ano passado ainda. Mentira, você não tinha nem o Zequinha no ano passado. Você não tinha nem o Zequinha no ano passado. Eu sempre ia assistir. Mas a gente alugava um outro, que é a cara dele. Não me confunda, Chico. Esse Zequinha. Eu sou muito confundido. Quem conversar comigo vai ficar confundido também. Ô, Alexandrina. Nossa, agora ela fez um parafuso. O meu peito tá cheio de frango. Agora ela fez um parafuso no meio da testa. Trio parada dura. Ai, meu Deus, agora ficou muito. Beleza, pronto. Todo mundo de barriga cheia pela segunda vez. Nossa, povo que come. Que come, né? Alexandrina com o novo turbante, modelo parafuso que faltava. Aqui é o parafuso que faltava na minha cabeça, gente. Ela arrumou um novinho aqui, né? E eu coloquei um parafuso. Vamos ver se agora funciona, né, gente? Vamos ver se agora ela lembra dos abraços. Agora vamos lá. Quero ver. Gente, eu dou os abraços primeiro? Pode ir. Então isso aqui é da lista pré-histórica da Adriana. Obrigado, Adriana, por ter anotado. Rosimeire, Dona Maria e Nani de Itaim, Paulista, São Paulo. Um abraço. Camila do Arte de Cozinhar. Um abraço, Camila. Um abraço, Camila. Viviane de Barrinha, São Paulo. Um abraço. Um abraço. Ju de Ribeirão dos Índios. Um abraço. Dona Selma Nunes, de Senhor do Bom Fim, Bahia. Um abraço. Um abraço, Conterrânea. Fernando e Priscila, de Senador Canedo, Goiás. Um abraço. Marli Matos, de Caetité, interior da Bahia. Um abraço. Edmara, ex-aluna da Adriana de São José dos Campos. Um abraço. Renilda, de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Agatha e Vamili. Não fala de onde é. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Mônica, de Osasco. Um abraço. Miriam Barneche, de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Um abraço. Um abraço. Paulo Henrique, quer cozinhar com a Alexandrina na cozinha dela? Um abraço. Um abraço. Liga para a Alexandrina. É, Paulo Henrique. Ele vai cozinhar, mas... 012-988-22... Não, esse é o meu. É 012-991-844-862. É o telefone da Alexandrina. Liga para ela. Um abraço. Já foi. Rosemary do Japão. Um abraço. Marcos Joabi Lima, de Dom Eliseu, Paraná. Um abraço. É, blá blá blá. Dulce Ramos Amâncio, do Lote 15 de Belford Roxo. Um abraço. Roselina Mendes, não fala de onde é. Um abraço. Um abraço. E Tainara Nascimento, de Feira de Santana Bahia. Um abraço. Um abraço, Tainara. Um abraço, Tainara de Feira de Santana Bahia. Para mim ou para você? Para mim, mas no seu celular. Foi essa? Ah, mandou no meu? É. Ah, não sei. Agora eu não lembro. Ela é de Feira de Santana? Ela é de Feira de Santana. Então eu vou procurar no meu celular. É. É que tem muita coisa. O meu celular parece a sua cabeça, assim. Fico todo perdido lá dentro. Cheio de emoção. Falta um monte de parafusão também. E de Nilson do Castro, do Carmo, de não sei de onde. Um abraço. Um abraço. Nayara Lima, de Feira de Santana Bahia, de novo. Um abraço, Nayara. Hélia Itomé, de Lavras, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. José Luiz e Luciane, de Avaré, São Paulo. Um abraço. Marciete, de Aracruz, do Espírito Santo. Um abraço. Um abraço. Patrícia, Reginaldo, Vitória e Sara, de Pérola, Paraná. Um abraço. Thaís, Johnny e Laura, de Aracaju, Sergipe. Um abraço. Vânia, do Jardim Catarina, de São Gonçalo. Um abraço. Mara e Gilberto, de São Paulo. Um abraço. Matheus, Jennifer e a mãe Gisela, que não sabe de onde quer, porque não fala aqui. Um abraço. Um abraço. Ah, tem mais um aqui. A Isabel e a Sueli e o Jó, também não fala de onde é. Um abraço. Acabou o abraço da Adriana, vou botar no fundo agora. Ah, lembrando. 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 A Edimara está grávida. A ex-aluna da Adriana. Ah, mandou a visa? Que é sobrinha da minha ex-mulher. Ah, é? É. Nossa, que confusão, Valdomeiro. Minha ex-mulher, a Edimara, é sobrinha da minha ex-mulher. Aham. Que é, foi aluna da Adriana. Sei. Nós estamos dando um recado para a Adriana, é isso? Não, estamos dando um recado para a Adriana e para a Edimara. Edimara, que Deus abençoe muito essa luz divina que você vem trazendo para o mundo, tá? Deus abençoe. Dê muita saúde para você. Para esse filho e essa luz divina que está vindo aí no seu barriquinho, tá bom, filha? Beijo. Um abraço. Betânia, Bernardo, meus dois filhos maravilhosos, papai te mandou um abração, tamanho do coração. Muito obrigado, tchau. Abraço. Pode falar, a gente deixa ela no... Quem? Olha, pior que você, acho que desligou, um um ligou do lado, um outro lado. Aí eu te desligou, agora eu posso guiar aqui, ó. Tira fora esse parafuso, Edson. Aqui é o meu parafuso. Gente, então, sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados por todo mundo, por todos nós, e que Deus abençoe a cada um de vocês, que não esqueçam da gente, e um bom domingo para todos vocês. Um abraço para quem eu esqueci, porque a Alexandrina é muita coisa na cabeça, então, uns eu lembro, outros eu esqueço. Quando o Valdomiro está aqui para anotar, eu lembro, quando o Valdomiro está, eu esqueço. Quando ele está, você lembra, né? Porque ele anota. Ela anota, mas se não tiver, eu esqueço. O pescoço de frango ficou uma delícia, não é porque eu fiz, não, tá? Não, ficou mesmo. A Alexandrina aprovou, a Alexandrina aprovou, achou bom. Dá um bom mesmo, gente. Maravilha. Maravilha. E aproveito também, com muita idade. Um beijo. Vai na vírgula perto da sua casa e compre o pescoço de frango do tradicional falado dos tempos da vida, o cabo de guarda-chuva, e faça a casa do jeito que eu fiz, sejam aprovados. E aí, vai ficar uma coisa delícia, muito bom. Tchau, gente. Olha os meus parafusos. Eu estou com um parafuso. Meus parafuso. Meus parafuso. É porque o outro soltou e eu coloquei ele aqui. Soltou. Soltou o parafuso. Soltou o parafuso, gente. Voltou na estacazela, então. Voltou na estacazela. É, lógico. Voltou na estacazela. Voltou na estacazela. E aí, vamos lá.